Gente, em Presidente Prudente, quem passa pelo Parque do Povo já percebeu que uma árvore de Natal especial foi montada, viu gente? Ela faz parte aí de uma campanha solidária que quer receber doações de cadeiras de rodas, muletas e andadores. Aos 80 anos, a Geni sofreu uma torção no joelho. O resultado foi esse, um tempão na cadeira de rodas. O suporte, segundo a aposentada, veio graças à ajuda de uma entidade assistencial que emprestou a cadeira, fruto de doações. Não consegui andar e tive que depender da cadeira de rodas, né? Meus filhos foram recorrer ao lado da pessoa, doarem para mim, né? Até eu poder ficar boa. O uso foi temporário até que voltasse a andar e devolveu a cadeira com sentimento de gratidão. Afinal, a aposentada não tinha condições de comprar. Eu achava que eu tinha que ficar boa logo para me entregar a cadeira para outras pessoas que precisam, né? Porque está muito difícil, assim, né? Para a gente ter que comprar e a gente também não tem condições, né? São histórias, assim como a da dona Geni, que fortalecem a importância das doações. Agora que ela está recuperada, outra pessoa que necessita também será beneficiada. E o poder público se envolveu de corpo e alma nessa causa. Pelo segundo ano consecutivo, montou no Parque do Povo a Árvore do Bem. Ali estão cadeiras de rodas inutilizadas para simbolizar as doações que qualquer um pode fazer. E a expectativa é superar o que foi arrecadado no ano passado de 76 cadeiras. Muitas pessoas que estão precisando e só quem realmente precisa é que sabe a importância dessa doação. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade e às entidades como essa, a Unipod. Esses equipamentos são fundamentais. Auxiliam quem precisa com urgência e, mais ainda, dão suporte efetivo para pessoas com deficiência. É até um apelo para que a sociedade olhe isso com bons olhos. Não pense só na prefeitura, no lado político ou qualquer coisa. Pense nas pessoas que estão aqui na ponta, que precisam, não têm condições de comprar uma cadeira, comprar um andador, comprar uma cadeira de banho. É um ciclo de colaborações multiplicadoras de fazer o bem, explica o presidente da entidade. As doações se transformam em benefício para muita gente. Outras famílias, que não de assistidos da gente, mas de outras famílias, de pessoas com necessidade, uma pessoa, um acidente. Então, a gente acaba emprestando a cadeira, ele usa ela há 30 dias, devolve. Então, é de muita valia. E eles procuram nas entidades. O lugar que a pessoa vem buscar uma cadeira é exatamente uma entidade que cuida de deficiente. Por isso que é importante fazer a doação, é importante ajudar. As doações podem ser feitas aí em qualquer Secretaria Municipal em Presidente Prudente. o telefone para informações que está aparecendo aí na sua tela. Olha, é o 183222-1881. Combinado? Participe que é muito legal.